Olá, olá, olá você! Esse é o Sim Pode Ouvir Back Office, que fala da nossa gente, das nossas coisas, dos bastidores do 5 Horas São Paulo. Hoje com o Daniel Herculano. Conta um pouco de você, o Daniel. Olá, Márcio, olá a todos. Meu nome é Daniel, 29 anos, eu estou aqui na casa há um ano e dois meses. Eu não conhecia nada do Sincor, na área de seguros, nem nada. Eu entrei totalmente verde aqui na área de seguros, no setor de eventos, eu estou adorando a experiência. Legal. Eu sou o Márcio Pires, diretor de operações. O Daniel trabalha na gerência de operações com o Juan. Isso, correto. Legal. E nesse, você é novo, 29 anos, mas você, antes de vir para o Sincor, você, claro, já tinha trabalhado em outras atividades, em outras coisas, né? O que, por exemplo? Eu já trabalhei na área de engenharia, também na área comercial e certificado digital. Tá. Certificado digital numa R. Isso. A gente era uma empresa que fazia parceria com os contadores e a gente atendia os clientes deles. Então, eu trabalhava na parte comercial e eu fazia essa parte de captação de parceiros. Então, eu entrava em contato, fazia a captação ativa. Aí, eu entrava em contato com eles, explicava o que era a empresa, os processos tudo certinho do começo ao fim e eu tentava trazer os parceiros para casa. Hoje, as suas atividades específicas aqui no Sincor, na gerência de operações, quais são? As principais, claro, né? Ah, sim. Fazer cotação de evento, preparar home list para os eventos e também fazer... Então, você trabalha mais na área de eventos, né? Porque a gerência de operações cuida de eventos, cuida de cursos, cuida das estratégias do Sincor, né? Tem várias atividades que vocês fazem lá. É um timaço, né? Isso. É um leque bem grande que tem lá. E você é mais voltado para a área de eventos. Isso. Experiência que você até então não tinha tido, está tendo aqui no Sincor. Exato. Tinha experiência zero, aí eu entrei aqui totalmente verde, cru, aí eu estou aprendendo desde o comecinho. Eu estou adorando essa experiência. E é legal que você é um cara de relacionamento, o pessoal gosta de você. Não é para eu estar na tua frente, eu reparo as coisas, né? Tem gente que é mais introspecta, tem gente que é mais expansiva, que conversa com todo mundo, que se dá com todo mundo. Eu acho que o teu perfil é bem esse mesmo, né? Isso. Eu gosto de ficar ali na minha um pouquinho, mas eu sempre me dou bem com todo mundo do setor. Aliás, Daniel, eu acredito que os nossos associados que participam dos eventos do Sincor, sempre eventos de excelência, eventos bem montados, não imaginam os detalhes que tem por trás de um evento, né? Desde a cotação, porque o valor não é ilimitado, então tem que se encaixar dentro de um orçamento, de um budget que atenda as 30 regionais do Sincor São Paulo, até o formato do evento em si. O Sincor sempre busca uma diretriz da nossa diretoria, né? Que os eventos tenham conteúdo, o diretor da nossa executiva aqui mais ligado à área de eventos é o Marcos Abarca, um abraço aqui para o Marcos Abarca, e sempre tem uma linha de conteúdo, não é só o evento pelo evento. Tá certo que no final do ano a gente costuma fazer uma confraternização, mas é o evento de maior entretenimento. Todos os outros têm conteúdo, buscam conteúdo, e isso não é tão fácil. A pessoa chega lá, o evento está pronto, mas por trás disso há sempre muitas atividades, não é isso? Muito, bastante. Para cada detalhezinho que a gente tem que planejar, pode tudo correr bem no dia. Aí dá muita satisfação, quando acontece no evento e dá tudo certinho. E também o associado, é bom o associado saber, para cada situação há três cotações, busca-se negociação de preço, tem todo um trabalho por trás disso, né? Sim, a gente cota três locais sempre, a gente tenta ver o melhor local para atender nossos associados. Custo-benefício, perfeito. Exato, aí a gente tenta verificar qual é o melhor, e a gente, determinando o local, a gente planeja todo o evento em si. Agora, da tua experiência aqui no Sincor, qual foi o maior evento que você já participou? Sem dúvida é o Conec. Último Conec. Último Conec de 2023, foi uma experiência fantástica, que aí quando eu cheguei aqui ainda estava na parte de planejamento, vendo a parte de espaço, e quando aconteceu o evento lá naqueles três dias, foi fantástico. Que, aliás, a gente começa a trabalhar com o Conec um ano e meio antes, né? Isso. Nós estamos no ano de 2024, o próximo Conec vai ser em 2025, em setembro 25, 26 e 27 de setembro de 2025, e já se está trabalhando nesse Conec. Isso, a gente já começou essa parte de ver o espaço, de ver os hotéis, e também a gente já está vendo a parte de ver como chamar o público também para o evento, que vai ser um sucesso, com certeza. As negociações, que nem sempre são simples, né? Claro, o parceiro do outro lado, ele tem os interesses dele, o Sincor, o Departamento de Eventos busca o que é melhor para o Sincor, custo-benefício, não é só preço, né? Enfim, muitas atividades, né? Isso, a gente tenta buscar o melhor, tanto com o Sincor, com os parceiros e principalmente os associados. Uma coisa também que o associado, acredito, não tem ideia, né? E a área de vocês é muito boa para isso. Até, aliás, uma outra área, não é pela presença aqui que está no estúdio, que é a Elayne, o Pedro, mas outra área que também faz isso com muito afinco, sem necessidade de citar as outras também, muitas outras também fazem, mas a área de vocês é extremamente organizada, né? Vocês fazem uma porção de relatórios de absolutamente tudo o que acontece, ou seja, entregam para a diretoria uma visão bem detalhada de cada evento, de cada grupo de eventos, não é isso? Isso, a gente sempre faz um planejamento pré-evento, a gente planeja todos os detalhes e depois, como acontece o evento, no posto, a gente também faz um controle, coloca tudo na planilha, faz uma apresentação boa e apresenta com a diretoria e eles conseguem ter essa visão geral do evento, como que foi. E aí, esse debate, o que pode ser melhorado, qual o caminho a seguir, enfim, insisto, muitas vezes o associado não imagina as atividades que há por trás para entregar o melhor para ele, né? Isso, é cheio de detalhes, até ver a parte do espaço, onde vai ficar a alimentação, onde vai ficar a entrada, a saída, a gente pensa todos os detalhes para atender melhor os nossos associados. Por isso é que é legal esse SIM pode ouvir, não só esse, esse é o Becofice, né? Que fala dos bastidores, das coisas internas do Sincor, mas nós temos outros 10, toda terça-feira sai um novo SIM, pode ouvir, e você, corretor de seguros, você é associado ao Sincor, você, público geral, acompanhe, você sempre tem uma história nova, uma situação nova que mostra um pouco desse sindicato, né? Nós somos um sindicato talvez meio fora da curva, é um sindicato patronal, nós temos 10.800 associados, enfim, é um sindicato bastante complexo. Vocês nem imaginavam que sindicato era assim, né? Não imaginava, eu imaginava que era mais engessado, mas quando eu cheguei aqui era completamente diferente. É uma estrutura muito bem estruturada aqui e consegue atender todo mundo muito bem. Tem uma visão empresarial, uma visão de negócio muito acentuada, né? Tem, tem, é bem diferenciado, eu já fui em outros sindicatos para verificar, mas quando eu cheguei nesse aqui é completamente diferente. Por isso é que é legal, Daniel, o nosso associado, o corretor de seguros, vir aqui na sede, vir conhecer o Sincor, vir conhecer a estrutura, conhecer o Daniel pessoalmente, toda a equipe de eventos, o Juan, enfim, a estrutura inteira da entidade, é importante isso. Você vai ver uma casa organizada, bonita, funcional, não é luxuoso, mas é funcional, é agradável, espaços amplos, enfim, vamos fazer o convite para os nossos associados, os corretores de seguros em geral, virem conhecer o Sincor. Sim, associados e não associados, vem aqui conhecer o Sincor, vocês vão adorar ver toda a estrutura, todo o trabalho que a gente faz aqui, pensando em vocês. Daniel, falando um pouco de você, você gosta de fazer o que nas horas vagas? Ah, jogar futebol, toda segunda-feira eu jogo futebol. E joga bem? Jogo. É humilde, né? Que posição? Jogo no ataque. No ataque? Isso. Você torce para que time? Eu sou Santista. Santos? Olha, está vendo? O pessoal fala que a torcida do Santos é envelhecida. Olha o Daniel, 29 anos aqui, Santista, acabou de ser vice-campeão, paulista, não é isso? Isso. Enfim, o Santos meio desacreditado, depois que caiu para a segunda divisão do brasileiro, mas enfim, eu sou de Santos, eu não torço para o Santos, eu torço para o São Paulo Futebol Clube, mas tenho assim uma simpatia muito grande pelo Santos. Acho que todo Santista tem uma simpatia muito grande pelo Santos, que monopoliza a cidade, né? Já foi na Vila Belmiro ou não? Ainda não. Ainda não? Aproveitem, porque dizem que vai mudar, eles estão fazendo uma parceria lá com a W Torre, vai mudar o estádio aqui. Ah, eles vão demolir o estádio e vai construir um estádio do zero ali. Aí eu penso e antes dessa obra, quero ter a experiência de ver o Santos lá na Vila. E aí tem que ir no Museu Pelé, que fica ali na entrada da cidade, né? Isso. Em Santos você já foi na cidade de Santos? Já foi, já foi. Em Santos, em vários lugares, desde a entrada da cidade, onde tem aquele símbolo, tem o escudo do Santos e tem vários lugares na cidade que fazem alusão ao Santos. Não poderia ser diferente, né? Exato. É lindo lá quando eu fui lá ver a minha primeira vez. Já na entrada já tem aquela camisa grande do Santos. Isso, isso, isso. Muito lindo lá. Você joga futebol aonde? Eu jogo ali na Casa Verde, numa quadra que a gente aluga toda segunda-feira. Tá. E aí a atacante faz muito gol ou não? Ah, eu faço gol, faço assistência. Olha, o cara é enjoado. Eu faço gol, faço assistência. É mais ou menos, mal comparando, mas acontece aqui também, né? Isso. Porque o Juan é o gerente da área, mas ele precisa de assistência, né? Naturalmente, ele se envolve nas reuniões, nas negociações de um Conec, por exemplo. O Juan se envolve em todas as negociações. Você faz parte da turma lá do Conec, da organização do Conec, é negociado numa mesa, né? Com todo mundo, então você vê a complexidade. Mas para chegar à negociação, precisa ter a assistência e aí você também faz assistência nessa área, né? Isso, eu fico dando assistência àquele meio campo lá no evento. Tá. Aí eu sempre ajudo lá no planejamento, também dou alguma ajuda lá no fechamento de contrato, é sempre bom ajudar. Você estudou alguma matéria, alguma área, alguma faculdade? É, no começo eu estudei engenharia, fiz quatro anos. Engenharia do quê? Engenharia civil. Civil, bacana, legal. Aí eu fiz até o quarto ano. Tá. Só que deu aquela crise lá em 2013. Tá. Aquela crise financeira que teve no Brasil. Tá. Aí a empresa que eu estava trabalhando também foi afetada muito e teve que cortar mais da metade dos funcionários. Aí eu estava na lista, fui dispensado. Aí até conseguiu emprego de novo, demorou um ano. Tá. Aí desse um ano eu tive que descrancar a faculdade. Quando eu voltei, tinha entrado bastante matérias na grade. Tá. Aí a secretaria pediu para estudar de novo essas matérias e tentar matar. Só que toda vez que eu matava alguma matéria, entrava uma nova. Cara. Aí virava uma bola de neve. Tá. Aí eu fiquei meio triste, aí eu decidi trancar essa para valer. E agora eu estou estudando análise em desenvolvimento de sistema. Pô, legal. O teu negócio é exato, às vezes. São números, né? Exato. Eu adoro números. Tá. Então vem ao encontro de uma situação que você faz muito, que até nós já comentamos, que é fazer as planilhas, né? Fazer os controles. Eu insisto, a área de vocês é uma das áreas mais organizadas nesse sentido. Temos muitas outras do Sincora, todas, cada um com o seu estilo. Mas a área de vocês faz muito relatório, muita planilha, né? Detalhando ou cruzando informações dos eventos e de outras funções, de outras atividades que a área faz, para que a diretoria possa tomar decisão. E aí você gosta e está lá fazendo também essas atividades. Sim, até essas planilhas de controle. Tem a nossa planilha de cursos, do Conec, também tem a do Voz, dos encontros. Todas essas planilhas aí eu ajudei a fazer e deu certo. Aí a gente só vai ajustando conforme vai ter na cada evento. É falar, ó, tem que melhorar uma coisa, tem que melhorar outra. A gente vai melhorando as planilhas, os controles. Tem uma outra qualidade aqui, que eu estava olhando aqui de rabo de olho, nessa fichinha que você tem também, que é apontado, que eu te confesso que eu não tenho. Não é Covid, não. Tanto é que eu chamo todo mundo de professor, porque eu esqueço pra caramba o nome das pessoas, né? Como é que é mesmo essa... É, a memória fotográfica? É, sabe. Isso, queria também ter essa. Também tenho dificuldade para decorar nome. Eu decoro o rosto da pessoa, mas o nome em si a gente esquece. E aí você gostaria de ter essa lembrança? Pega esse cacuete, funciona bem. Você vê que eu chamo todo mundo de professor. Tudo bem, todo mundo pode ensinar mesmo, e sem dúvida nenhuma, por si só, todos são professores. Mas é que eu esqueço o nome, muitas vezes, de pessoas que eu tenho um contato assim muito próximo, que eu sei quem é, enfim. É, até normal, a gente está no dia a dia, a gente fala com a pessoa todo dia, mas a gente sempre esquece o nome. Legal. Daniel, logo, logo nós estamos lançando o Conec de novo, não é isso? Isso. Agora, no começo do segundo semestre, desse ano, 2024, será lançado o Conec, primeiro, para os associados, exclusivamente para os associados. Vem novidades aí, você que ainda não é associado ao Sincor, aproveita essa primeira leva, vai atrás, já se associa, porque no comecinho do segundo semestre, finalzinho desse primeiro semestre de 2024, nós vamos lançar o Conec. Isso, vai ser um sucesso, a gente vai lançar no meio do ano agora, e vocês vão adorar a surpresa que a gente está preparando para vocês. Cheio de novidades, não pode falar ainda, né? Pode. Cheio de novidades, não pode falar nada não, é que tem contratos em andamento, é por causa disso, concluindo esses contratos, o Daniel já vem aqui revelar, e aí a gente chama ele de novo, ele, o Juan, pode vir em dupla aqui, para falarem um pouco dos eventos. Mas durante o ano, o Sincor tem vários eventos, certo? Então, ano que vem tem Conec, mas nesse ano aqui, que é ano par, quais são os eventos que a gente tem, Daniel? Vamos ter o Fórum de Oportunidades, vai ter em cinco cidades aqui do estado de São Paulo, e fora o Voz do Corretor, que vai ter nas 30 regionais. Perfeito. Esse fórum são em cinco cidades, cinco regionais, mas eles abrangem em todas as regionais, porque as regionais próximas participam do fórum, então tem uma regional X, mas as que estão ali, circunvizinhas, também participam com deslocamento, que vai dar meia hora, uma hora, 40 minutos, e também tem oportunidade para todos os associados participarem, não é isso? Isso, correto. Porque aí é uma oportunidade boa para vocês conhecerem também, tanto a casa, quanto os nossos parceiros que vão estar lá no evento. E também tem novidade no Fórum de Oportunidades, né? Vai ter, vai ter uma nova dinâmica lá, e a gente está planejando certinho para a gente atender melhor as nossas casas. Porque a gente já pode dar até alguns spoilers aí, né? Acho que vale a pena. Pode? Pode, fala um pouco. No período da manhã a gente vai ter uma palestra com o Elias Lifante. Que é super conhecido. Muito. Muitos corretores, muitas seguradoras já contrataram, aqui o Sincor mesmo já o contratou diversas vezes. Aí no período da tarde a gente vai ter aquela rodada de negócios, com todos os patrocinadores. Aí diferente dos outros anos, a gente vai fazer como se fosse uma ilha. Aí cada ilha seria um parceiro nosso. Então nossos parceiros que estiverem lá no evento, vai poder ter um speech pequeno com cada parceiro lá. Bem dinâmico, né? Muito dinâmico. Aliás, Daniel, outra coisa que talvez o nosso público não saiba, é que os eventos do Sincor são sempre formatados com os parceiros, né? Isso. Não há regra assim no Sincor. Mas vai ser assim, a gente chama os parceiros e combina com os parceiros a dinâmica do evento, não é isso? Isso, correto. A gente já tem as datas certas para acontecer os eventos, a gente chama o parceiro para uma reunião, eles mesmos falam os pontos deles, a visão deles, a gente fala a nossa, a gente tenta juntar elas e criar o melhor evento possível. E o Voz também tem novidades, né? Porque o Voz pode ser presencial, como acontece tradicionalmente, mas qual é a novidade do Voz Grande? A grande novidade desse ano é que também vai poder fazer no modo online. Sim. Que aí os nossos parceiros também vão fazer no período da manhã, ou da tarde a gente vai decidir ainda com eles, que aí é como se fosse um programa. Que aí eles vão apresentar o material deles, o conteúdo, e a gente vai abranger todos os parceiros. E o legal é que esse Voz, esse formato, vai atingir literalmente todas as cidades. Sim. Independentemente do associado precisar ir para a sede da regional, ele vai poder ver online sempre um tema bacana, diferenciado. Os parceiros também vamos reconhecer, né? Tem profissionais muito gabaritados, e aí esses profissionais vão versar sobre determinado assunto, né? Isso. E com o grupo de parceiros envolvidos no Voz do Corretor Empreendedor, né? Isso, correto. Porque aí eles vão fazer um evento legal, vai abranger todos os estados, todas as cidades aqui de cidade, e vai ser um sucesso. E ainda temos, agora tivemos, já tivemos o Dia das Mulheres, também com um formato diferente. Depois de outubro teremos o Outubro Rosa, outra homenagem que a gente faz às mulheres. E aí temos também o Encontro de Corretores Empreendedores, Não é isso? Isso. Vai ter o Encontro de Corretores, e também no final do ano a gente vai ter a classe Confedemização nas regionais. Sim. O Voz vai ser... Os patrocinadores já estão dando ideia de quando vai se acontecer. Em breve a gente vai divulgar também para os associados, também. E a gente em breve vai ter mais informações. E esse ano é um ano muito especial, né? Daniel e o nosso pessoal, nosso público. O Sincor faz 90 anos, né? Então tem muita comemoração. Fala um pouquinho. A gente também está planejando uma grande festa, um grande evento, que vai ser um evento, vai ser o evento do ano do Sincor. Que vão acontecer nas nossas 30 regionais. Nós vamos fazer excelentes eventos, bons eventos, grandes eventos, em cada uma das nossas regionais, para que todos os associados possam participar dos 90 anos do Sincor São Paulo. Mas é um dos pontos altos dos Sincor esse ano. É a comemoração dos 90 anos. Poxa, não é toda entidade ou toda hora que se comemora 90 anos. Não é isso? Isso. Essa marca tem que ser uma marca comemorada. Que não é qualquer entidade que marca-se em 90 anos. E também com essa grande quantidade de associados que a gente tem. Legal. Além de futebol, você gosta de jogar outra coisa? Ah, videogame. E que jogo, especificamente? Eu gosto de jogar também futebol. Futebol, aquele FIFA lá? Isso. Tá bom. E que time você joga na FIFA? Você escala para jogar? Eu jogo no Real Madrid. Ah, Real Madrid. É humilde, né? Humilde, já. Tá certo. E aí escala o time lá, os jogadores? Isso. Tá. Aí eu faço a carreira lá no Real Madrid. E atacante também? Ah, atacante. Também faço de treinador também. Ah, treinador e atacante. Isso. E como é que funciona isso? Eu sinceramente não sei. Você compete com outros, com outras pessoas, é isso? Ah, sim. Tem dois modos. Um modo que é offline, que você joga contra a máquina, aí você joga a liga inteira do espanhol. E também tem o modo online, que você joga você contra outra pessoa online em outro lugar. E, por exemplo, a gente está aqui na sede, você vai jogar com outra pessoa lá em São José. Isso aí também pode. Pô, legal, bacana. E aí, o perigo disso, acredito, é que aí a pessoa começa a jogar e não para, né? Ficar envolvido com a situação, não é isso? Isso, que envolve muito. É emoção, é adrenalina, que a gente vai no dia a dia também. A gente também pode conversar com outro competidor online também, a gente também dá aquela rivalidade boa, então a gente vai... Então, o negócio é futebol mesmo, né, Daniela? Escolher um timaço, né? Santos, a gente tem que reconhecer, independentemente do time que a gente torça até pelo fato de ter Pelé, né? Não precisa dizer absolutamente mais nada. Você mora com os teus pais, mora sozinho, como é que é? Eu atualmente moro com meus pais, meu irmão mais novo, o meu irmão mais velho já casou, ele está morando fora já, e eu estou planejando também sair de casa. Estou precisando de dinheiro, um pouquinho, para dar uma entrada no apartamento. Legal, poxa. Então, você já deu uma conta aí, são três irmãos, você é o do meio. Isso. E como é o nome dos irmãos? O mais velho é Danilo e o mais novo é Denis. Ah, tudo com D? Tudo com D. Tá, legal. E aí a tua intenção é morar sozinho? Isso. Você é organizado para morar sozinho, cozinha, faz essas coisas todas ou...? Pior que bastante. Ah, é? Porque ela, minha mãe, quando fez uma cirurgia lá do olho, ela não pôde ficar na frente do fogão por causa do vapor. Tá. Então, ela teve que me ensinar a cozinhar. Aí eu peguei gosto. Poxa, é interessante, né? É por isso que a gente recomenda que as pessoas acompanhem esse sim, pode ouvir Bekoff, que fala da nossa gente, do dia a dia do SimCorp. E a gente fica conhecendo situações, eu mesmo, enfim, que a gente nem imagina, porque no dia a dia a gente se envolve nas atividades e a gente não conversa desses detalhes. A gente fica sabendo que nos cinco horas a gente tem um jogador de futebol que torce para o Santos, um artilheiro que gosta de cozinhar, são uma porção de detalhes, uma porção de oportunidades. Além desse sim, pode ouvir, tem outros dez, sempre com uma novidade, toda terça-feira lançado um novo programa, então a gente recomenda que as pessoas assistam, porque sempre tem uma coisa nova, né? Sim, o SimCorp sempre está lançando coisas novas a todo momento, tanto no jornal, quanto no podcast, então associados, presta atenção que tem material bom a vir. Aquele curso de informática que você falou, quando é que acaba? Quando é que se encerra? Em setembro. Agora, já esse ano? Isso. Falta pouquinho. E com certeza também as noções que você tem nesse curso, você consegue usar no dia a dia da área de eventos, né? Sim, a boa parte que eu aprendi lá no curso é análise de dados. Essa análise de dados eu utilizo bastante aqui no setor de eventos, que é essa parte de ver o pós-evento, compilar todas as informações, montar um dashboard bacana para apresentar tanto para a diretoria, para o público geral, eu aprendi lá no curso. Então, eu trago essa bagagem do curso e aplico aqui. Tem sempre um BI, né? Um Business Intelligence para qualquer negócio e vocês lá em eventos, eu reparo, vocês cruzam informações, né? Agora mesmo a gente está com o Congresso Nacional, a gente está buscando uma caravana de São Paulo, uma caravana representativa à altura do Estado, do SimCorp São Paulo, né? E vocês cruzam informação de quem vai em Conec, quem procura, né? Isso, conta um pouco para a gente, essa inteligência que vocês fazem do... Isso, a gente sempre vê o perfil do público também, que a gente analisa, ó, a gente tem um X de associados, mais de 10 mil associados. Quantas vezes ele participou nos nossos eventos? Qual que é o perfil de evento que eles costumam aí? Então, a gente sempre cruza essas informações e a gente vai analisando o perfil do público. Aí, com essas informações, a gente já vai trabalhando nos próximos eventos, que é assim, ó, a gente já tem um público fiel, a gente agora vai trabalhar para trazer mais público. Que é um pouco importante, né? Você, corretor de seguros, você é associado ao SimCorp, tem uma gama de oportunidades, de benefícios, você tem que aproveitar, né? Muitas vezes a gente ouve alguém dizer, não, a mensalidade é cara. A mensalidade é cara se você não aproveita, ou se você não vê as oportunidades que existem. oportunidades em benefícios, oportunidades em eventos, aonde no mercado de seguros, o profissional da corretagem de seguros vai encontrar a oferta de cursos, de conteúdo, de oportunidades que o SimCorp tem. Você falou do Conec, que é o must, que é o maior, que é o mais elaborado, mas, poxa, é o mais elaborado no aspecto de grandeza, né? Mas, poxa, quantas oportunidades o associado tem, né, Daniel? Tem várias, a gente tem uma lista enorme de benefícios para os associados, fora os cursos que a gente tem, a gente oferece para os associados, que é o curso da ANS. Perfeito. Parceria com a ANS, com a Escola de Negócios e Seguros, né? Isso, que aí, sendo associado, eles têm um benefício a mais. Que aí tem muitos associados que não têm conhecimento, mas a gente faz um trabalho em cima para fazer a maior divulgação possível. Por isso você já fez, mas é importante que o corretor de seguros, o associado, venha ver, venha em loco, venha aqui na Libero Badaró, na... 223? 293. 293, é, não vai num lugar errado. 293, vigésimo no andar, não é isso? Isso. E aí ver todas essas situações que acontecem no nosso dia a dia, né? Isso, que eles vão adorar, que eles pensam que o sindicato ainda, que nem eu pensava, engessado, mas quando ele vem aqui, ele olha a estrutura, eu até olho também os pontos associados bem para cá, eles ficam com o olho brilhado. Admirados, né? Ficam. Perfeito. Eles não têm noção de como que é bem estruturado esse sindicato. Eles olham as baias, nosso sistema, até esse estúdio aqui que a gente está gravando esse podcast também, eles ficam impressionados por toda a estrutura que a gente tem. E são dois, né? Nós estamos aqui no estúdio onde são gravados os Sim Pode Ouvir e temos um outro que são gravados outros programas, inclusive o do presidente, SimCoreCast, que também é uma vez por mês e sempre tem uma novidade, tem sorteios bacanas, né? Sim, o próximo grande sorteio vai ser a Scooter, os associados. Isso. Que aí a gente também tem esses dois estúdios aqui, também a gente apresenta para os nossos associados, eles nem imaginam que esse programa do Boris era gravado aqui. Então, quando eles veem aquele, olha essa estrutura toda, eles ficam impressionados. Só para ficar claro, esse Scooter que o Daniel falou é para quem faz o pagamento anual, sendo o associado que optou pelo pagamento anual, está concorrendo, ou aquele que fizer a migração para o pagamento anual, concorrerá a uma Scooter bacana, uma motinha leve, né? Para o dia a dia, em qualquer cidade, fica bacana. Então, legal, bem lembrado. Daniel, e para acompanhar os eventos do SimCore, como é que a pessoa pode fazer? O que está sendo? O que está acontecendo? A gente sempre está postando novidades, tanto no site do SimCore, também nas nossas regionais que trabalham, tanto aqui em São Paulo quanto no interior, a gente também sempre elas divulgam esses nossos eventos, tanto no nosso grupo do WhatsApp, também por e-mail e marketing também, que a gente manda bastante, a gente sempre vai mandando novidades para os nossos associados. Aliás, é outra coisa que vale a pena falar, né? A pessoa, ah, não vou participar do grupo de WhatsApp, que é chatice, que é uma chatice. Poxa, ali ele tem todas as informações que estão acontecendo. Por exemplo, os eventos que o Daniel falou. Quando vai acontecer um voz, quando acontece um encontro, um fórum de oportunidades, enfim, ele tem todas as informações ali mesmo, e-mail também. É importantíssimo que a pessoa acompanhe para que ela possa utilizar o que ela está pagando, né? Então, a informação é chata, mas não tem como é que a pessoa vai ficar sabendo se a gente não comunicar. É, concordo, que aí muita gente já fala assim, ah, não tem benefício, mas a gente tem benefício, a gente também divulga bastante, tanto no nosso grupo do WhatsApp, que é muito importante, no nosso e-mail e marketing. A gente sempre manda benefício novo, que a gente fechou, a gente manda para os nossos associados, lhe explica, se eles tiverem alguma dúvida, entre em contato com a nossa regional que ela consegue explicar certinho. Bom, Daniel, o nosso tempo está acabando, é curto mesmo, mas é de propósito, assim, fica aquele gostinho da nossa parte. Olha, Daniel, volte mais vezes, venha mais pessoas do teu departamento, porque sempre a gente tem uma novidade aqui do que está acontecendo no Sincor no dia a dia. Alguma mensagem final? Alguma coisa que você queira falar? Ah, já pessoas associadas, vem aqui conhecer a casa, vem conhecer a nossa estrutura, que vocês vão adorar. Bacana, e aí vocês vão conhecer esse Santista, né? Vamos ser Santista aqui, esse artilheiro pessoalmente e certamente a simpatia do Daniel e dos demais colaboradores do Sincor São Paulo. Então, muito obrigado pela sua atenção, acompanhe o Sincor, pode ouvir. E o Daniel fica com a mensagem final da minha parte, muito obrigado. Muito obrigado a todos e até breve.